Prestes a completar um ano, cinco pessoas foram condenadas pelo homicídio de Carlos Alexandre Andrade Mendes, na cidade de Laginha. O professor de Zumba, ele foi morto a tiros depois de uma aula em maio do ano passado. O Miguel Brás está chegando para falar sobre os desdobramentos, né Miguel, desse crime de já faz um bom tempo, né? Boa tarde para você. Ei Nico, ótima tarde para você e para todos que estão conosco no Balanço Geral desta terça-feira, é isso mesmo, viu? Quase um ano após a morte do professor de Zumba, mas vamos lá. O Conselho de Sentença do Tribunal de Júri da comarca de Laginha, por maioria dos votos, acompanhou a denúncia de que a ex-companheira de Carlos Alexandre foi a mentora do crime e encomendou a morte de Carlos Alexandre por certa quantia em dinheiro. Além disso, de acordo com a denúncia, ela também foi a responsável por convencer o ex-companheiro a aceitar o serviço de pistolagem. Ela foi condenada a 24 anos de prisão. Além dela, outras quatro pessoas, apontadas como executoras do crime, foram sentenciadas. Três delas foram punidas a 16 anos e 4 meses de prisão e a quarta pessoa por 22 anos e 6 meses. O executor que recebeu essa pena maior é porque também foi condenado por adulteração de placa do veículo que foi utilizado no crime. Ainda de acordo com a justiça, a todos os condenados foram atribuídas as qualificadoras mediante homicídio por paga e também por motivo torpe, ou seja, e também por recurso que dificultou a defesa da vítima. A justiça ainda determinou que todos os condenados paguem uma indenização de 100 mil reais aos herdeiros de Carlos Alexandre. Só para a gente relembrar um pouquinho dessa história, o professor de Zumba foi morto no dia 26 de maio do ano passado no centro de Laginha. Ele saía do CRAS, que é o centro de referência de assistência social, onde trabalhava como professor de Zumba. Ele havia acabado de dar aula quando foi surpreendido por vários disparos de arma de fogo. Este caso, sem dúvida, ganhou repercussão. É aí, portanto, quase um ano após a morte de Carlos Alexandre, os cinco envolvidos foram condenados pela justiça, Nico. Miguel, mas se for pensar direitinho, o processo caminhou rápido e a condenação veio a contento. Foi rápido também, dentro do prazo de um ano. Obrigado, Miguel, por sua informação.